Estamos de volta e você que está aí se perguntando qual é a senha hoje do Na Minha Casa Agora. A senha é a seguinte, a pergunta que o Emerson vai fazer é quem é o repórter comunidade do nosso programa agora? E você vai responder... Bruno Fonseca. Qual o nome do nosso repórter comunidade? E você responde... O intenso Bruno Fonseca. Mentira, tira o intenso, tá? É só Bruno Fonseca, gente. Nada de intenso. Intenso é só aqui nos bastidores. Olha só, gente, vamos mudar de assunto mais uma vez e trazer informações sobre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A CEAP informou que na madrugada de sábado o Centro de Detenção Provisória Masculino registrou uma tentativa de fuga que foi frustrada pela ação dos agentes e de policiais militares. Foi durante a ronda que um dos agentes percebeu que os internos do pavilhão anexo estavam discutindo. E ao se aproximar para verificar por que eles estavam discutindo, notou que os presos da cela 11 tinham quebrado o comugol da cela. O fato foi comunicado aos policiais que flagraram a tentativa de fuga dos seis detentos da cela 11. Os agentes realizaram uma contagem do pavilhão anexo, constatando que nenhum dos detentos havia fugido. Ou seja, na hora que eles iam pegar o beco, os agentes chegaram lá e interromperam a viagem. A CEAP ressalta que os seis detentos da cela 11 foram conduzidos à direção para os procedimentos cabíveis e terão a tentativa de fuga registrada em suas certidões carcerárias, o que atrapalha a progressão do regime, diga-se de passagem. Aquele negócio do bom comportamento, para você sair do regime fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, pois é, vai todo mundo ficar com prejuízo e ninguém vai poder sair nem tão cedo, porque eles vão responder o processo administrativo e vai ficar lá registrado que eles não estão aceitando pagar a pena de bom gosto. O que tem que aceitar? Cometer o crime tem que aceitar, né? Não pode ficar querendo achar que a sociedade não tem lei. Olha só, gente, você que tem doutorada comprando o programa da comunidade, sabe onde é que tem lei, tem festa e tem alegria? Lá, na semifinal do Art Music. Pois é, foi uma emoção e foi transmitido ao vivo aqui na TV em Tempo e foi e aconteceu ao vivo lá no Café Teatro. Então, pessoas talentosas do nosso Amazonas foram lá, cantaram mais uma vez e três candidatos tiveram que ser escolhidos. Eu fico pensando na dificuldade desses jurados de ter que escolher entre vozes lindas, que foram sendo classificadas nos sábados que a gente foi mostrando para você e escolheram só três para o próximo sábado. E a gente vai conferir agora na reportagem de Mariana Rocha. Foram 900 vídeos enviados pelos cantores e dos 42 candidatos escolhidos, apenas sete chegaram à semifinal depois de sete eliminatórias. Antes do show, expectativa da família e de amigos dos semifinalistas do Art Music que chegaram ansiosos. Estamos bastante animados, preparação a mil e super ansiosos, né, para ver ele dando um show como sempre, arrasando. E no camarim, então? Aí é que o nervosismo tomou conta. Os artistas se preparavam com ansiedade para subir ao palco. Eu, pelo menos, fico muito insegura, mas com fé em Deus a gente vai conseguir, vamos dar o nosso melhor. Independente de qualquer resultado, já somos vencedores. Os jurados estão cada vez mais criteriosos nessa reta final. Tem que passar tranquilidade, ele tem que ser afinado, ele tem que se envolver com a música. E agora não tem ruim. Agora só tem os melhores. Então não tem, cada erro é fatal. Em poucos minutos começou o show, abrindo a disputa na semifinal, Altair Diniz, com a música Explode Coração, de Gonzaguinho. Depois foi a vez de Débora Rodrigues, que tem se destacado com o ritmo do axé. E na semifinal, brilhou com a interpretação de Faraó. E Mara, 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 Maravilha, é Egito, Egito, é Egito, é Egito. Cristina Penute deu prosseguimento à disputa Pra lá de acirrada. Em seguida, Mara Lima brilhou com a música Last Dance. Kézia Neves deixou de lado o nervosismo e fez bonito no palco do Art Music Rodrigo Leonsini optou pelo romantismo com a música Eu Sei Que Vou Te Amar E Yasmin Rodrigues, de 20 anos, foi quem encerrou a semifinal A grande final do Art Music acontece no próximo sábado, dia 16, no Teatro Amazonas A partir das 11h15 da manhã e apenas os três semifinalistas vão disputar a final E depois da grande expectativa, os três finalistas foram anunciados Rodrigo Leonsini, Mara Lima e Débora Rodrigues Um deles será o grande campeão ou campeã do Art Music Não tenho nem palavras, porque tanta gente boa, muita gente competente Muita gente extremamente talentosa, o Amazonas tem E esses talentos estavam todos escondidos E hoje está aí para o Amazonas ver, quem sabe um dia daqui para o Brasil e daqui para o mundo Deus é maravilhoso e nos permitiu essa oportunidade de estar entre os candidatos Que não tem essa possibilidade de já cantar na noite E a gente ter essa troca de experiência, muito obrigada a todos Vocês estão de parabéns, que esse concurso não pare por aqui É realmente inacreditável, é o sonho da minha vida cantar no Teatro Amazonas Então ter essa oportunidade é incrível, não dá para descrever o que eu estou sentindo nesse momento Mas é uma coisa curiosa para vocês que estão aí do outro lado A Débora, em uma das semifinais, não tinha sido classificada Quem tinha recebido a classificação era a Jéssica Stéfenis Que inclusive se apresentou aqui no nosso programa da comunidade Só que ela tinha alguns outros compromissos já assumidos E não pôde terminar a participação no Art Music E aí com a saída dela, Débora subiu E olha só que surpresa, ela ficou classificada para a final Olha só o que é o brilho, o que é o dia da apresentação A Kézia é uma menina de 17 anos, fez uma apresentação espetacular O Altair, todos estão de parabéns, vocês já são vitoriosos E os três finalistas, o Rodrigo, a Mara e a Débora estarão aqui amanhã Fazendo esse espetáculo todo aqui ao vivo Quem ganha é a gente, né? Quem ganha é a gente Olha, a grande final acontece nesse próximo sábado, dia 16, a partir de 11h15 Vai ser no Teatro Amazonas A entrada é gratuita Imaginem vocês como é que não vai ser essa grande final lá no Teatro Amazonas Todas as eliminatórias já foram lindas, já foram maravilhosas e surpreendentes Imagina essa grande final que vai ser às 11h15 no Teatro Amazonas Então você não pode perder, tá bom? Vamos lá, bora trazer dica para você que tem do outro lado Fica ligado, porque eu tenho dica para você Fica esperto aí, porque você sabe que o programa traz muita coisa boa, muita coisa legal E eu tenho dica de qualidade de vida para você Vem cá comigo Olha só, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Cruz e Lipo Max Shake Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa Não colocava biquíni na frente dos meus amigos Não ia para a praia Conheci o Lipo Max, comecei a tomar e realmente funcionou Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto Coloco biquíni sem problema nenhum Finalmente, com o Lipo Max eu emagreci Viu? Lipo Max Cruz controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece Agora associando o Lipo Max Cruz ao Lipo Max Shake Você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo Lipo Max Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água Lipo Max Cruz e Lipo Max Shake, a receita para você perder peso A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabay Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite Troca de farmácia, mas não troca de produto Olha só gente, começou nesse fim de semana o espetáculo Sonho de Natal O evento é esperado todos os anos pelos manauenses E a expectativa é que mais de 100 mil pessoas assistam a apresentação esse ano Que sempre causa uma surpresa maravilhosa E a qualidade desse espetáculo sempre traz pra gente essa emoção do Natal Vamos acompanhar Um espetáculo que chama a atenção não só pela história, mas também pelas cores e criatividade E é por causa de todo esse fascínio que Silas já assistiu seis anos seguidos à apresentação É uma festa muito bonita, muito bem organizada E sem contar que é uma história linda, né? Então merece prestigiar Vale a pena vir com toda a família? Toda a família, eu recomendo Essa é a 16ª edição do Sonho de Natal Um espetáculo que já conquistou toda Manaus Só de ouvir falar sobre o evento Euciane veio assistir pela primeira vez Sempre a gente ouve falar, né? Que é muito bom, muito bonito Então a gente teve a curiosidade e veio O espetáculo já é conhecido na cidade, né? Sim, muito conhecido O Sonho de Natal encanta a todos que assistem Agora imagina pra quem participa há oito anos do evento É o caso de Ricardo Na peça ele representa o Leonardo, um menino sonhador Ele já fez até o papel de Jesus Independente de você estar no estacionamento ou no papel de Jesus E esse ano como sonhador É uma alegria diferente Mas é com espírito de humildade Servindo ao nosso Criador Que é onde a gente está comemorando hoje, que é o Natal Já a Márcia tem um papel importante Ela é o anjo e anuncia o sonho de Natal É uma grande honra poder mostrar pra todo mundo o verdadeiro sentido do Natal Mostrar essa verdadeira alegria Esse espetáculo que a gente produz pra mostrar pra cidade de Manaus Pra fazer vocês se sentirem amados com tudo isso que a gente prepara pra vocês Este ano o tema do espetáculo é sobre a África, no Reino do Leão E mais de 100 mil pessoas devem assistir A novidade é o enredo Que a história do Natal todos nós já conhecemos E contamos pra nossa comunidade Agora a Nova Igreja Batista, ela utiliza o enredo diferente Esse ano é na África E isso nos trouxe um show cheio de cores, cheio de alegria Ao todo cerca de 4.500 pessoas trabalham em todo o espetáculo Só no palco são 1.500 personagens E pra se ter uma ideia de como eles levam o sonho de Natal tão a sério Eles treinam quase um ano pra chegar até o palco A gente tá ensaiando desde o começo do ano Meses de ensaio Noites a fio ensaiando pra trazer esse presente pra cidade de Manaus Termina um, a gente já tá pensando no outro E cada um faz a sua roupa Porque todos aqui são voluntários É a única forma da gente poder juntar tanta gente E realmente é muita preparação No início do ano nós já começamos a preparação dos atores Aí no meio do ano se intensificam E três meses pra cá Ah, é o Deus nos ajude Mas tem sido realmente muito bom O sonho de Natal é realizado na Nova Igreja Batista Que fica na Avenida Torquato Tapajós E vai até o dia 25 de dezembro De segunda a sexta-feira as apresentações são sempre às 8 horas da noite Sábado e domingo são duas sessões 5 da tarde e 8 da noite E a entrada é franca É bom que se diga E vale a pena acompanhar porque é um espetáculo maravilhoso Eu já fui algumas vezes assistir como telespectadora Eu já fui a trabalho também fazendo cobertura aqui pela TV Nos dias de plantão que a gente tinha aqui Mas você que tá aí do outro lado pode ir só pra curtir Porque é um espetáculo que vale muito a pena Em cada detalhe, cada cuidado que essas pessoas têm Pra poder deixar marcada essa data Deixar firmada essa data nas nossas memórias E essa homenagem linda que eles fazem todos os anos Pra nosso Senhor Jesus Cristo Viu? Parabéns a todo mundo da Nova Igreja Batista E por favor não percam Porque vale muito a pena Olha só gente Uma tubulação rompeu no início da manhã de hoje No sentido bairro centro da avenida Altais Mirim A principal avenida da zona leste da capital O trânsito no local apresentou retenção E a polícia militar acabou colocando um cone Pra poder alertar os motoristas Desse cuidado que tinha de desviar ali da tubulação O objeto foi retirado pelos próprios computadores Dá pra acreditar nisso? Até as 7 horas da manhã Nenhum funcionário da concessionária Manaus Ambiental Havia ido ao local Nós já solicitamos que eles enviassem ali uma resposta Sobre o reparo dessa tubulação aí Mas até o momento a gente não obteve nenhuma resposta A gente tá esperando Lembrando que a gente tá vendo aí água potável Né? Água tratada Potável não, água tratada Jogada no meio da rua Então vambora resolver o mais rápido possível Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade Quem tá agora na tela Quem vai trazer agora recado de economia Pra você que é muito importante nesse período De fim de ano É a Thaís Magalhães Que traz um recado do Economiza Manaus Fala aí Thaís Olá pessoal Economiza Manaus Você já conhece Aquele site de ofertas Que você baixa cupons Com descontos incríveis Gratuitamente Pois é Agora economizamanaus.com.br Está de cara nova Com layout mais acessível E super moderno De um jeito simples Rápido e prático Você acessa as melhores ofertas da cidade É só clicar na oferta E baixar o seu cupom Depois é ir ao estabelecimento ofertante E usar o desconto Então você já sabe Clicou Baixou Usou Economiza Manaus Um clique sem doer no bolso Tá certo Thaís Olha só Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai de novo Voltar lá com o Emerson Que está na minha casa agora Está lá na Betânia Hoje na zona sul da cidade E a pergunta é Qual é o nome do nosso repórter Da comunidade Do programa agora Você vai dizer Bruno Fonseca O nosso repórter intenso Mentira Intenso não É só Bruno Fonseca Onde é que você está agora Emerson Eu estou aqui na rua Santa Helena Aqui no bairro da Betânia E Peixeiro É isso mesmo Olha aqui Ei vocês querem ir no estúdio Vocês querem ir no suíter Olha só Tem um kit aí Do Roelo Está quanto esse kit? Está 10 reais 4 por 10 Qual o seu nome? Marcelo 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 é conhecido aqui Aqui na Betânia Que ele sempre traz os peixes Aqui para vender Não é isso Marcelo? Está tudo Há muitos Há os 4 anos que trabalha aqui Está certo Marcelo Bom trabalho e boas vendas Agora Agora é o seguinte Pronto Já vem tratadinho Com limão Para fazer aquele frito Para fazer aquela caldeirada Gente Deu água na boca E fome também Agora Márcia E todo Telespectador Todo mundo que está assistindo aí Eu estou Com o telespectador Número 1 Do programa agora Que mora aqui no bairro Da Betânia É verdade mesmo? Você é telespectador Número 1 Sabe tudo do programa agora? Sei tudo mesmo Gosto muito da Marcela Asmard Marcela Asmard Marcela Asmard Perdão Marcela Asmard Manda aquele beijo Explode coração Por favor Que eu amo muito Esse programa Eu sei de tudo Do Prêmio agora De todos os quadros Agora como é que é essa história O coração Ele assiste mesmo Explode Beijo Explode Então pronto Daqui a pouquinho Ela vai te mandar Quando voltar do intervalo Ela vai te mandar Esse beijo Explode para tu assistir também Esse quadro tem um oferecimento Muito especial Da loja variedade Salmo 91 São oito lojas Espalhadas na cidade de Manaus Onde você encontra De tudo para a sua casa Em um só lugar Cama, mesa, banho Artigo de presente Ah, material escolar Tem uma grande variedade De material escolar Lá na loja variedade Salmo 91 Sabe onde fica? Cidade de Deus Lá no centro comercial Tancredo Neves Também São José Mutirão Cidade Nova Manô Torquato Tapajós E a grande loja maravilhosa No Parque 10 Quer comprar? Quer economizar? Você sabe O menor preço E a facilidade no pagamento Você encontra na melhor loja de Manaus Que é a loja variedade Salmo 91 Daqui a pouco eu volto Em uma dessas casas Entregando os prêmios Da loja variedade Salmo 91 Aqui na rua Santa Helena Porque agora Nós vamos para o nosso intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Ah, se volta Não sai daí não, viu? Não sai daí não, não sai daí não, não sai daí não, não sai daí não, 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 sai Obrigado.